O primeiro feirão MRV do ano foi um sucesso! Milhares de imóveis vendidos em tempo recorde! Mas em respeito a você que não conseguiu comprar, a MRV decidiu! Vai liberar um novo lote de imóveis e prorrogar as condições do feirão até 17 de abril! É a sua última chance de comprar o seu AT com preços reduzidos e subsídios de até 17 mil reais! É só até 17! Venha, antes que acabe! Obrigado!